Agradeço muito as pessoas que reclamaram para mim mesmo, pelo WhatsApp, pelo Facebook, etc., de que sentem falta dos vídeos aqui, analisando essa conjuntura obscura e conflitiva que aí está. Entre essas pessoas queridas, com quem fiz amizade graças à participação delas, principalmente aqui no canal, é da minha amiga enfermeira, ex-irmã religiosa e educadora popular, Merlin Valentim, lá de Olinda e Recife, em Pernambuco. E a todas as outras pessoas que se manifestam aqui participando do blog e que também pedem posicionamento sobre isso. Antes de eu falar o que tenho para dizer, por favor, se inscrevam aqui no canal para reforçar essas reflexões, essas análises, essa participação das pessoas aqui. E também, deem o seu joinha lá, curtam e compartilhem esse vídeo e os outros, para o maior número de pessoas, a fim de nós participarmos dessa educação política que precisamos construir em nosso país. Pois, olha, as pessoas se manifestam a mim, muitas delas desoladíssimas, tristes, abatidas, com todo esse cenário rubro que se desenha sobre os poderes da República do Brasil. Ultimamente, o escândalo que tem gerado tristezas e decepções é o do juiz do ministro Marco Aurélio liberar o Aécio Neves, o senador por Minas Gerais, aquele famoso, pela lista enorme de suspeitas sobre ele, de voltar ao Senado e agir, provavelmente, como se nada pesasse contra ele, se tudo fosse normal. E também o ministro Edson Fachin, de liberar, soltar da prisão, o homem da mala, o amicíssimo do golpista Michel Temer, o seu Rodrigo Rocha Louris, homem de confiança, amigo, repito, de Michel Temer. As pessoas dizem, meu Deus, não dá mais para acreditar na justiça, não dá mais para acreditar no governo, não dá mais para acreditar no Congresso Nacional. Olha, meus amigos, deixa eu dizer assim com todo respeito, com toda afetividade, que isso não é novidade. Esse golpe começou com aquela encenação, aquele espetáculo horroroso, que se chamou Menosalão. E depois tomou impulso com as passeatas de 2003, 2014, 2015. Com toda a direita e um setor confuso, atrapalhado, que apoiou aquilo tudo, dizendo asneiras, dizendo grosseirias, dizendo ofensas, contra tudo e contra todos, o que eles achavam que representava a esquerda, que representava o povo, que representavam os pobres, principalmente a classe trabalhadora. Então, de lá para cá, essa elite, um grupinho pequeníssimo da elite, realmente se uniu, formou um comitê para tomar conta do governo do Brasil, tomar conta do Congresso Nacional, e tomar conta também do judiciário. Então, eles vêm se preparando para isso. E, diferentemente de muitos setores da esquerda, que se dividem, que brigam por bobagem, que se deslocam do centro das grandes soluções para as periferias, e brigam, e brigam, a direita se preparou, se organizou, e tomou o poder. Isso tem que ficar bem claro para nós. E essa direita é nefasta mesmo. Esse grupo neoliberal é podre. Esse grupo é alimentado de ódio contra o povo, contra o Brasil. Eles não veem o Brasil como uma nação, como um país. Esse pessoal aí da direita, esse pessoal aí neoliberal, simplesmente vê o Brasil como uma fonte de negócios. altamente rentável, lucrativo, e que o povo que se dane, eles sempre agiram assim. Eles vêm sucedendo os senhores escravocratas, que sempre trataram muito mal os negros, desde que arrancados da África, matando-os, sem o menor remorso, depois mataram os indígenas aqui, e continuam matando, desprezando. É aí que se formou essa elite, que cresceu como uma bola de neve no poder, e está aí. Quer dizer, nenhuma... Esse judiciário que aí está, com o Sérgio Moro, o seu Gilberto... o seu Gilmar Mendes, enfim, esse judiciário que aí está, tendo até com o Alexandre Moraes, como ministro supremo, ele não engana ninguém. Ele só decepciona quem realmente não se... não entendeu, não se posicionou de forma crítica na sociedade, para entender que tudo está ocupado pela burguesia mais apodrecida do setor nacional brasileiro. E o que nos resta é nos unirmos realmente, cada vez mais, nos fortalecermos com uma posição muito mais ousada, muito mais corajosa, muito mais forjada, muito mais preparada do que foram os governos Lula e Dilma, para avançarmos muito mais do que eles avançaram, não acreditando mais em encontro da carroxinha, quero dizer, em aliança com essa burguesia que sempre traiu, sempre se pautou pela traição, porque eles não respeitam acordos, não respeitam alianças. Aliança tem que ser entre nós, o povo, o povo brasileiro, em torno da classe trabalhadora, e não tem jeito. E quando ocuparmos o poder, tem que varrer tudo aquilo lá, e começar tudo de novo, no judiciário, no congresso nacional, nos poderes executivos, começando lá pelos governos municipais, pelas câmaras de vereadores, chegando até ao ponto mais alto do poder na república. Tem jeito. Temos que nos unir. Não adianta a gente apostar em congresso nacional, em governo, em supremo, tribunal federal, tudo isso está podre. O que é saudável é o nosso povo, que tem que se levantar, não desorganizadamente, ofendendo, dizendo palavrões, dando pedrada por aí à toa, brigando, ainda que muitas vezes o desespero bata, bata mesmo, e não dá pra brincar com isso, com a fome, com o desemprego, que só crescerão, não adianta a gente se desesperar, temos que realmente nos unir e tomar o poder pra mudar essa situação. Esse capitalismo, tosco, atrasado, esse capitalismo, não serve mais nem pra colocar no lixo. Se colocar no lixo, ele apodrece o lixo e apodrece os ratos que estão lá. Esses que estão aí, e que uma vez na lata do lixo, serão apodrecidos pelo próprio capitalismo. Esse não serve mais pra nada. Temos que pensar sobre isso. Num próximo vídeo, eu falarei sobre o mito, mito não, a palavra mito até que é uma palavra bonita e rica, mas essa farsa de independência dos poderes, isso tudo é farsante, tudo é mentiroso, tudo é cafajeste. Abraços críticos e fraternos pra vocês todos, pra vocês todas, com muito ânimo, sem nos desesperarmos, porque é preciso fechar uma luta muito forte pra realmente vencermos tudo isso. e aí Legenda Adriana Zanotto